Work it, make it, do it, make sense BJJ Harder, better, faster, stronger Luan, 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 Luan More than power, power, never Luan WS Ever after, work is over Work it, make it, make it, do it, faster, stronger Luan, 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 Luan Work is over 効, liberate, battle, improve, faster, stronger Luan, 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 Luan Armor, Luan, Luan, Luan Tchau, tchau. 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 Não tem nota, não é trago, quase não toca Na madeira, sem cheiro, não tem jeito, ele escapa Oh, caralho, algo fixo no sol Na vida que a gente leva O brilho incomoda, isso causa muita inveja Me entendo, já pra noite fiquei rico Ataca, ataca na mente das malditas Muitas querem uma noite comigo Mas aqui eu quero morar em outro país Mas parece uma viajada, espera que passa Vou me contentar com outra fazenda eu feliz Vou me contentar com outra fazenda eu feliz Pra mudar tudo, dá uma balança Dá uma balançada Dá uma balançada Uma puta tão abalanchada Uma balançada Uma balançada Uma puta tão abalançada Uma balançada Que eu me contento com outra roba Dá uma balançada Uma balançada Que eu me contente na chava Que eu me cantei na grana Que eu me cantei na grana Luan W.S. Tá mais uma do Pilame Tá mais uma do Pikachu Mas tudo eu partiu Atenção, agora vai Tô la roda 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 Virou baladeira Mas era caseira Vai até o chão Mas se dizia santa Ela não bebia Agora é cachaceira Com esse papinho Você finge que me gana Eu não sou dono da razão Mas de uma coisa eu sei Eu não perdi Eu me livrei Eu não perdi Eu me livrei Eu não perdi Eu me livrei Eu não sou dono da razão Mas de uma coisa eu sei Eu não perdi Eu não perdi Eu me livrei Eu não perdi Eu não perdi Eu me livrei Eu não perdi Eu me livrei 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 O que é isso? 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 O que é isso?